Bom gente, primeira vez de uma pessoa dirigindo um carro Sabe o básico? O básico nós sabemos, né? O básico tem que fazer o que? Primeiro, regular os retrovisores Não, já está regulado Se você vai fazer exame, você tem que pelo menos fingir que regulou Não, isso aí está tudo quebrado Tem que trocar a moda aí por dentro Ele já está no padrão de ver Ponto morto, né? Ponto morto, isso Ponto morto Tá Pode ir? Pode começar? Ponto morto? Ponto morto Ligue o carro, bate a chave, naquele carro você desliga, você solta Vai Soltou isso E agora? Então vamos lá Embreagem, pisando o freio Pisando o freio, passei o carro, pisando o freio Você não está acendendo o carro ainda? Não, o freio Puxa para cima Aperta o botão, puxa para cima Aperta e puxa para cima Ó, ó, ó Olha aqui Só puxou para cima e apertou o botão Pronto, ó É que eu puxei muito, vai É que eu puxei muito o freio de mão Aí, tem que forçar um pouquinho Tem que ser um pouquinho forte Primeira Não acelera de uma vez Acelera devagar Olha o retrovisor primeiro Para ver se não vem carro Lembrando que o par ali é seu Você tem que parar Deu seta? Vou dar Perdeu, perdeu, perdeu Já perdeu, pronto Tem que parar lá em cima Lá na faixa Tem que parar lá na faixa É Você pode parar Mas vai, né? O básico, o padrão, né? Não acelera de uma vez Aí, breca, pronto Primeira Tá em primeira Tá em primeira Agora só, devagar Vai girando o volante Devagar Vai Calma aí É isso mesmo Você precisa de embreagem no freio Devagar, devagar Devagar, devagar Segunda Você vai fazer a conversão Senta Tira o pé do acelerador Deixa o carrinho no embalo No embalo No embalo Isso Já vem controlando o freio Embreagem Pareceu também Para perto da faixa, né? Brecou Brecou Isso Primeira Sai Aí Ó Tá indo Direito o carro Direito o carro Não acelera muito Você não tem experiência ainda Você acha que eu tô rápido? Não, pra quem Tá dirigindo a primeira vez Tá muito rápido Tem que ir a 10 por hora Seta Não empolgar não Você não pode empolgar na autoescola Tem que ir devagarzinho Principalmente quando for no dia do exame Sem empolgação Breca No dia do exame Você não pode empolgar muito não O que você tá fazendo? Ir devagar Ir devagar Tira o acelerador devagar Não vir de uma vez Senão você não consegue controlar o carro Como está sendo a experiência? Ah, bacana Zero a 10 11 aí Só falta um som, né? Apareceu Bom, só não precisa Porque vai tirar só a tensão Você não tem experiência em dirigir ainda Viva devagarzinho Isso Volta o volante Isso Bonitinho Segunda Terceira Agora pode ir pra terceira Vai Só pra você sentir a emoção Não precisa puxar o volante, né? Tá em terceira agora? Tá Seta Reduzindo Segunda Reduzindo Agora bota primeirinha Para primeiro Opa, o carro tá que tá voltando Como que eu faço pro carro não voltar? Tem que controlar a embreagem Você tem que aprender a controlar a embreagem No acelerador Você não pode soltar tudo Os dois Você não pode Você tem que manter controlado os dois Tá ligado? Depois eu vou te mostrar como que é É a mesma coisa na subida Você controla o carro na embreagem No acelerador Mas tudo é questão de prática A pô, tá Tá da horinha até, né? Tá bom, tá muito rápido Tá aqui pra quem tá aprendendo Tô melhor que a outra vez, né? Se a gente for parar pra ver Se a outra vez não tava nem sabendo nem sair do lugar Já tá saindo do lugar Já é um progresso Apareceu Isso Vai Primeirinha É que não tem Se tivesse um comando aqui Do meu lado Dava pra gente andar em outras ruas É que você não tem as manhã Então não vai pra pedra em rua Sem comando aqui no meu pé Pra poder controlar Na autoescola O cara tem o seu pé no pé dele Se você for bater Ele se ele breca, ligado? Tem um comando no pé dele Você não deu certo Por que não deu certo? Nossa, verdade Se você for fazer isso no dia do exame Já era, tio É um ponto a menos Tudo bem que você tá aprendendo Mas atenção Devagar, devagar Controla Na curva você tem que controlar o carro Não se acelerando com o doido Maluco Segunda Até você aprender a andar Você tem que ficar fazendo Zig-zag Será que hoje dá pra voltar pra casa com ele? Não, não Tá não Aí você tá saindo com o carro na rua Você tá saindo com o carro de uma vez na curva Você tem que aprender a controlar o carro na curva Não que você vai sair da curva Aqui também que aqui é deserto Se é no lugar que tem carro Você bate Os outros batem no oceano Vai Aqui pode ir Você botou terceira Tava em terceira Tava Ó, primeira Ponto morto É, a primeira é pra cá Primeira Tem ponto morto aqui Não tá Não tá, não deu Liga Aí soltou Tá bom Já ligou Primeira Melhorzinho Já vem voltando volante Isso Você vai voltando De acordo com o que você vem Isso Ó Do mesmo jeito que você tá de carro Foi a primeira vez que você dirigiu moto Onde você dirige moto bem É questão de prática A primeira vez que você andou de moto aqui Você tava andando igual um doido Você tá andando igual um doido Você não aprendeu Aprendi Onde você vai Calma aí Vamos ali na frente Aí antes de chegar no bagulho Eu vou tentar fazer a volta Agora vamos ver se eu consigo sair daqui Vai virando Vai acelerando E vai virando o volante Olha, devagarzinho Primeira Primeira Tá em primeira Vai cá Aí Vai virando Devagarzinho Não solta pra dar a embreagem Você tá fazendo conversão Controla a embreagem Não tira pra dar a embreagem Isso Quando você tá fazendo conversão Você não tira pra dar a embreagem Você bate É Não, não Não é Ó Pra baixo, pra cá Aí Entendeu? Pra baixo, pro canto E pra trás Entendeu? Isso Vai Você vem esterceando o volante Vai dando ré esterceando o volante Bom, gente Quarta-feira ele começa a fazer as aulas de trânsito Então o basiquinho Aqui eu tô ensinando pra ir Lógico Vamos embora Agora? Ele vai ter que aprender Não, você não tem Das manhã de dirigir Sozinho não Aqui, beleza Aqui é deserto Gente, ó Aqui é o lugar deserto Aqui não tem problema nenhum Mas vai pegar pra voltar E embora de carro Só quando você começar a fazer as aulas na autoescola Aí você já Porque você tá tirando cartaz Você não pode Você pega o dirigir no carro Viu, gente? O basiquinho Aqui eu tô ensinando pra ele É o básico, tá? Ó, ele só tá rodando em giro Ele tá dando volta no quarteirão praticamente Tá? O basiquinho Porque realmente ele vai aprender no autoescola Tá? O jeito que ele tem que fazer no dia do exame, tá? Que nem eu falei pra ele Ele não pode ter mania Porque pé em cima da embreagem Pé de ponto Esqueceu a seta Pé de ponto Entendeu? Aí tem tudo isso Ó, ó Você fez a cor muito fechada, meu filho Mas tem um sumo ali Exatamente, ó Tem que ter noção de espaço Noção de espaço Eu venho voltando já Segunda Devagar Não solta em brecha tudo uma vez Vamos ver se o aluno tá bom Agora pra dar ré, né, mano? Ó Ó O freio de mão já tá baixo, né? Vamos ver Vai devagar Olhando no retrovisor Pra ter noção do espaço, hein? Vai olhando no retrovisor Você tá vendo o retrovisor Ah, o carro é a guia, não tá vendo? Então você tem que ir Dendo ré, tendo noção de espaço Bom, deixa eu ver É, ficou bom Dessa vez tá melhor que antes Neutro Freio de mão Foi, hein? É só puxar Freio de mão Desliga o carro Bom, gente Hoje foi melhor que da outra vez, né? Da primeira vez ele tava ruim Mas que nem eu falo É questão de prática Da primeira vez ele tava ruim Mas ruim, ruim Hoje ele tá meio melhorzinho hoje Da próxima vez ele vai tá melhor Dessa vez ele vai tá embora